Bahia? Que isso, Dóris? Você ficou louca? Não, meu bem, é preciso, Joana. Eu, no momento, meu bem, sou uma mulher desesperada, uma mulher sem rumo. Eu preciso me encontrar. Que, Dóris, mas você não pode se encontrar por aqui mesmo? Tem que ir pra Bahia? Oh, meu Deus, e o Bart, Dóris, como é que vai ficar? É, pequeno Bart, vai comigo, não é? O pai vai detestar, mas e daí? Tá, tá, tudo bem. E vocês vão viver do quê lá na Bahia? Ih, um colega meu me ofereceu um emprego de promoter, sabe? De um spa que ele está organizando numa praia, numa praia esplêndida, você só vendo. Ah, é? É. Eu não sei, não. Posso te dar um conselho? Não vai dar certo. Você já imaginou a sua pele, como é que vai ficar. A minha pele... O que é que eu tenho? Joana? Joana! Joana, volte aqui, querida. Meu bem, o que é que... Joana, que pele é essa que você está falando, meu bem? Do que é que você está falando? O que é que tem a minha pele? O que é que tem a sua pele? Vai ficar um horror com aquele sol quente da Bahia. É, e aqueles temperos apimentados. E depois você já imaginou o Bart te chamando de manhinha. É, são pequenos detalhes que vamos ter que contornar, não é? Mas o que se há de fazer? É, eu tenho uma solução. Eu concordo, Dóris. Você está precisando de trabalho para ocupar essa sua cabecinha. Então, eu tenho uma proposta. Proposta? É, é, Dóris. Você sabe, eu fiz essa reforma e acabei gastando mais do que eu devia, não é? É, mas ficou uma beleza, não é? Valeu a pena. É, ficou, não ficou, Dóris. Então, mas agora eu tenho que pensar como uma empresária. Eu não posso ficar acanhada. Eu tenho que colocar o bloco da malhação na rua. E para isso, eu vou precisar badalar a academia. Então, isso quer dizer que eu vou precisar de uma promoter. O que você acha? É, acho seu raciocínio muito sensato, meu bem. Mas isso depende de quem você está pensando em contratar, não é? Para quem? Você, Dóris. Eu? É, é, Dóris. Não é maravilhoso? O que você acha? Topa ou não topa? Promota da malhação? Juana? Eu posso saber o que vocês ainda estão fazendo aqui? Os convidados já estão chegando, gente. Ai, gente, por favor, meu bem. A Trum e a Trum. Vamos, vamos. Vamos, meu bem, vamos. Não, não fique, meu bem. Relaxa, respira, furo. Vamos, 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 vamos. Olá, como vai? Tudo bom, tudo bom? Sejam bem-vindos, sim. Olá, Dóris. Tudo bom? O que é isso, Fabinho? Virou fotógrafo agora? É, eu fiz um curso de férias e estou desenvolvendo a minha técnica. Só que eu já estou aceitando trabalhos profissionais, sabe? Se você tiver afim, eu estou me especializando em nus artísticos. O que é isso, menino? Você se enxerga, hein, Fabio Filho? Vê lá, hein? O que é isso? Fiquem à vontade. Vamos dizer... Úrsula! Eu quero saber se está tudo pronto para começar. O que é que você quer saber? Ora, porque eu, como o promoter da Academia Malhação, não é? Tenho o direito de saber de tudo. Além do mais, os convidados mais importantes já chegaram e eu quero saber se as minhas meninas de ouro já estão prontas. As minhas meninas de ouro estão se arrumando. Quando elas estiverem prontas, eu aviso. Com licença. Esta jovem fez plástica no nariz. Por que, Doris? Porque é empinado demais para ser natural. Não, Doris. Ela é um pouco antipática, mas super profissional. É, realmente, em matéria de antipatia, ela é realmente muito profissional. E aí, está dando para disfarçar? Tá, está legal. Mas por que você está com essa cara aí? Saí com a galera ontem. Era para eu voltar cedo, mas... Sabe como era? Acabei extrapolando. Tudo me tardíssimo. A Úrsula não pode nem desconfiar, senão ela me tira do campeonato. Quer um pedaço? Querer eu quero. Mas a Úrsula disse que eu não posso... Ai, qual é, Ângela? Esquece a Úrsula um pouco. Não só por causa da Úrsula, não, tá? Ah, não. É por quê, então? Pô, Carol, a gente está se preparando para disputar o campeonato brasileiro. E você sabe muito bem que nós somos as melhores. Vai ser ouro ou prata. E eu também estou afim de ficar trocando a minha medalha por uma barra de chocolate, né?